Então, fofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início aí a nossa jornada nessa tarde, ou noite, né, na verdade. Vamos fazer essa correção da atividade que eu passei para vocês lá no sala de aula, tá? É o mesmo documento. Vocês podem sentir uma certa diferença aí. Eu estou usando dois PCs, cara, no celular. Vocês podem sentir uma diferença aí na ordem das questões, mas é porque ele embaralha mesmo, tá? Então, do jeito que você resolveu, pode ser um pouquinho diferente. Tanto que não tem nem numeração, né? Então, vamos lá. Só uma coisinha antes de eu começar aqui. Nós estamos fazendo isso aqui como teste, certo? Não se preocupem, tá? Se saiu alguma coisa errada, se vocês não tiveram tempo de resolver, ou se travou alguma coisa, enquanto vocês estavam resolvendo, ou se você não conseguiu acertar, não se preocupa com isso, que essa pontuação aqui, ela é bem extra mesmo. É mais um teste que eu queria fazer... É, eu tenho uma cadeira aqui. É mais um teste que eu queria fazer aqui com vocês para ver se está tudo ok, se tem como a gente fazer uso da plataforma, para depois, dependendo de como continuar as coisas aí, né, e aí vamos ser realistas porque vão continuar, a gente poder realizar as provas por aqui e vocês não pararem o ano de vocês, tá? Eu sei que é terrível, né? Mas é aquela situação, é o que a gente tem para hoje, né? E a gente vai fazer o possível... É, tem prova. E aí a gente vai fazer o possível para que vocês consigam terminar o ano de vocês de boa, né? Até porque tem neném ou não, a gente permanecer na época, sei lá, mais seis meses em casa para não morrer de Covid. Dá para terminar o ano, então a gente vai fazer o possível para poder... vocês se livraram do ensino médio o mais rápido possível, porque eu sei que tem gente que já está... já está de boa, né? Então, vamos lá. Esses questionários aqui, as questões que eu coloquei aqui, é a nossa revisão, o exercício de revisão sobre o conteúdo que a gente trabalhou nessas últimas duas semanas, que é de transitividade verbal, tá? É um conteúdo relativamente simples, não tem nada de tão complicado assim, mas é importante que a gente sempre está revendo essas construções aqui, está exercitando, melhor dizendo, porque a transitividade verbal tem relação direta com regência verbal, né? Você precisa entender transitividade para entender regência e para entender o uso da regência e vocês vão ter que se tornar proficientes o máximo que puderem para escrever direitinho, certo? Para usar as preposições quando necessário, não utilizar quando não for necessário, quando não for exigido, porque na construção do texto, da argumentação de vocês, da dissertação argumentativa de vocês, o aspecto da boa escrita, né? Do obediência à norma culta que passa pela obediência à transitividade verbal, as regras de regência verbal, garante que você tem um texto do ponto de vista sintático, semântico, correto, né? E aí é aquela coisinha de valer 200 pontos e tudo mais, né? Então, é importante que a gente realmente entenda isso daqui, não é só para responder minha prova, não, é para que depois a gente consiga escrever e principalmente na parte de regência verbal, a gente não cometer erros que podem tirar pontos preciosos ali na redação do Enem depois, tá? Abra-se um parênteses, né? Eu não vou dizer se eu sou contra ou se eu sou a favor do Enem acontecer agora, porque para ser muito honesto, eu nem sei como é que está essa discussão. Eu vejo a galera se matando aí nas redes sociais e na internet quando eu abro as notícias aí, eu confesso que eu realmente não estou nem acompanhando isso aí, eu estou com outras preocupações bem mais objetivas aqui agora, né? Garantir que vocês estão aprendendo, né? Porque se vai ter prova ou não, se vocês não aprenderem, não serve de nada. Então, a gente está trabalhando nisso aqui. Simino, a gente ainda está estudando, tá? Isso aqui é um teste, essa atividade de hoje, como eu disse aqui, foi um teste para a gente ver a possibilidade de fazer tudo por aqui, tá? Ao longo dessa semana, outros professores também vão fazer testes, assim, dessa forma como eu fiz hoje. Eu peço até desculpa pela questão do horário, porque eu tive programado para fazer tudo hoje de manhã, mas aí eu tive que ir à escola para resolver uns pepinos lá e realmente quando eu vi já era 11 horas. 11 horas era para eu já ter postado isso aqui bem antes, tá? Então, pode até ter acontecido algum erro ou outro aqui em algumas questões, como essa primeira aqui que faltou os negritos, né? Mas aí a gente vai fazendo aqui. Então, cara, é aquela coisa, né? Vamos ver o que é que dá aí, né? Se acontecer, vocês não têm que estar preparados. Então, vamos se preocupar em nos prepararmos, né? E estar de boa para se acontecer, né? Se for o caso de acontecer a prova, vocês estarem de boa e não ter que sentar e chorar no fim do ano, né? Agora, a minha maior preocupação é porque não vai ter atrasado ele nesse ano, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Então, olha, essa primeira questão da Mackenzie, ele pede para que você marque aí a ordem dos verbos que foram aparecendo, né? Em relação à classificação deles, né? Enquanto verbos nacionais, não nacionais. E no caso dos verbos nacionais, se são transitivos direto, transitivos direto, por aí vai. Só lembrando aqui, verbo não nacional, verbo de ligação, tá? Ser, estar, continuar, aparecer, tornar-se, transformar-se, viver, andar, no sentido de estar, né? Verbos não nacionais. Verbos nacionais, todos aqueles que são capazes de indicar ação ou fenômeno natural, né? Estado de existência, alguma coisa nesse sentido. Então, preste atenção nisso, tá? Então, vamos lá. Então, quando o Brotinho lhe telefonou, dias depois, comunicando que estudava o modernismo e dentro do modernismo sua obra, parece que a pessoa lhe sugerira. O contato pessoal com o autor ficou assanhadíssimo e paternal há um tempo. Os verbos assinalados são respectivamente. No caso aqui, são um, dois, três, quatro, cinco verbos, né? Então, vamos pela página aqui. E quando o Brotinho lhe telefonou, telefonar é um verbo de que natureza? Primeiro de tudo, deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, porque senão não vamos deixar dar aula. Não posso tentar ver se não posso fechar. Vamos lá. Então, vamos lá. Preste atenção. O verbo telefonar é um verbo nocional ou não nocional. Primeiro, ele indica ação ou indica um estado. Telefonar é uma ação, portanto, ele é um verbo nocional. Então, primeira coisa aí. Se ele é nocional, porque no caso aqui todos são transitivos, né? Então, a gente já não precisa se preocupar com isso. Então, enquanto é noção, nós temos duas possibilidades para ele. Ele pode ser um verbo completo de sentido, ou seja, ele não precisa de qualquer tipo de complementação e, portanto, ele é um verbo intransitivo. Ou ele pode ser um verbo que precisa de alguma complementação. Você precisa trazer alguma informação para o contexto em qual ele se insere, para que você consiga perceber a completude da ação. Então, nesse caso, ele vai ser um verbo transitivo. E aí, enquanto o verbo transitivo, a gente consegue observar duas possibilidades desse verbo em relação aos objetos que ele possui. Então, primeiro, por que ele é transitivo? Porque ele é incompleto e precisa da complementação. Ele precisa do complemento verbal. Esse complemento verbal a gente vai chamar daqui para frente de objeto, ok? Esse objeto precisa, ou esse objeto pode estar se ligando ao verbo com a preposição ou sem a preposição. Sem a preposição, fica claro, é uma ligação direta, ok? Com a preposição, ele é um verbo transitivo indireto. Rodolfo, quando eu olho aqui a frase para o verbo telefonar e vejo que quando o Brotinho lhe telefonou, eu não estou vendo preposição nenhuma. Então, esse verbo é transitivo direto, não é assim? Não. O que acontece? Eu já mostrei isso aqui para vocês em sala de aula. É que quando a gente faz a colocação pronominal próclise, ênclise e mesóclise, vocês têm que se lembrar que os pronomes oblíquos podem dizer que eles estão ali, ou você está usando os pronomes oblíquos ao invés dos pronomes pessoais retos, porque os pronomes pessoais retos não podem funcionar como objeto de verbo, tá? Nesse caso, você tem que usar os pronomes oblíquos, pessoais oblíquos. Quando você tem os pronomes oblíquos, no caso específico da terceira pessoa, a pessoa do singular ou do plural, o ele ou ela, ou eles ou elas, você tem que tomar cuidado com o seguinte, no caso dos pronomes oblíquos de terceira pessoa, os pronomes o e a funcionam sempre como objeto direto, ou seja, você não precisa de preposição. E o pronome lhe, L-H-E, funciona sempre como objeto indireto, ou seja, é um objeto que você usa com preposição. Então, deixa eu mudar um pouquinho a frase aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Concorda comigo que eu poderia dizer assim, olha, e quando o Brotinho telefonou para ele, ou para Ricardo, por exemplo, eu não poderia falar dessa forma, porque eu manteria mais ou menos o mesmo sentido? Preste atenção que é telefonou para quem? Então, nesse caso, esse para é a preposição que liga o verbo transitivo, telefonar, ao objeto dele. Então, no caso, quem telefona, telefona para alguém. Telefonou para quem? Para Ricardo ou para ele. Se você fosse usar o ele aqui, como eu disse, ele estaria funcionando como objeto do verbo. Não pode, porque ele é pronome pessoal reto. E se ele é pronome pessoal reto, significa dizer que ele não pode funcionar como objeto, ele só pode funcionar como sujeito. Eu tenho que usar o problema oblíquo correspondente. Rodolfo, como é que telefonar alguém? Fica assim, não é comum, mas está correto. Então, quando o Brotinho telefonou, telefonou para quem? Então, ele precisa do objeto indireto. O que foi que eu acabei de falar? Na terceira pessoa, você tem o O ou o A, que servem como objeto direto, ou você tem o LH. Nesse caso, como o verbo é transitivo indireto, ou seja, ele precisa de um objeto indireto para se completar, então, aqui eu tenho o D. Então, nesse caso, eu não posso ter nem a letra A, nem a letra B como sendo alternativas, porque o verbo necessariamente tem que ser um verbo transitivo indireto. Fofinhos, até esse ponto aqui que eu expliquei, desse caso aqui do objeto está de boa, desse objeto aqui específico está de boa, porque esse aqui é um que costuma causar muita dúvida. Tá ok? Então, o O, o A, o Os, o As, objetos diretos. LH ou LH, objeto indireto. Rodolfo, para os outros objetos, o Mi, o Ti, o Nos, o Vos, aí eles podem assumir as duas funções. Eles podem ser tanto um objeto direto como um objeto indireto. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu já sei que não pode ser letra A ou letra B. Vai ter que ser necessariamente um verbo transitivo indireto. Precisa da preposição. Vamos lá. Então, telefonou dias depois, comunicando. Quem comunica? Comunica algo. Então, necessariamente, esse seu verbo vai ter que ser transitivo direto. Não é assim? Tanto é que você já tem até aqui o quê, né? Mas, Rodolfo, comunicando, não é o verbo no gerúndio? Verbo no gerúndio não é forma nominal. E forma nominal não está mais para nome do que para verbo? Concordo. Só que aqui, o que ele está perguntando é a natureza do verbo. Aqui vem da natureza do verbo comunicar. O verbo que está dando origem a esse verbo aqui, essa forma nominal, é o verbo comunicar. E quem comunica, comunica alguém. Não é a alguém. É alguém. Comuniquei, Rodolfo, de sua demissão, por exemplo. Então, comunicar é um verbo transitivo. Precisa de complementação. Quem comunica, comunica alguém. Sem preposição. Então, necessariamente, é um verbo transitivo direto. E aí, você tem um objeto direto. Então, tanto a letra C, como a D, como a E, tem transitivo direto. Beleza? Na verdade, aqui, você ainda tem a ideia de um verbo transitivo indireto na letra C. E foi até bom ter visto isso aqui. Quando você tem um verbo transitivo, ele pode ser transitivo de que forma? Direto, indireto ou direto e indireto. Assim? De fato, pode ter gente que vai dizer assim, Rodolfo, quem comunica, comunica alguém de algo. Então, comuniquei Rodolfo sobre sua demissão. Comuniquei Rodolfo. Rodolfo, objeto indireto. Sobre sua demissão, objeto indireto. Mas uma coisa que a gente viu lá no final do segundo ano, aliás, no terceiro trimestre do segundo ano, que foi a regência verbal, é que alguns verbos, ou a maioria dos verbos, dependendo do contexto, ele pode mudar a sua regência. Tem uns que têm regências já específicas, como é o caso lá, por exemplo, do verbo aspirar. Você pode aspirar a uma carreira militar, que é no sentido de almejar, de desejar, aí ele está como verbo transitivo indireto. Ou você pode aspirar o pó da casa, respirar, inalar, que aí ele estava como verbo transitivo direto. Nesse caso aqui, é uma questão de contexto. No contexto em que o verbo comunicar foi utilizado, eu não explicitei qual era o objeto indireto dele. Ou seja, eu explicitei aqui apenas o que foi comunicado, e não a quem foi comunicado. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu só tenho um objeto direto. Então, nesse caso, não pode ser a letra C. Pode ser... Ah, só sobra a letra D, né? Que a letra E é transitivo direto e indireto também. Mas, Rodolfo, explica de novo. Ele não pode ser transitivo direto e indireto? Pode, só que aqui você só tem um objeto, que é o Q. Que é o objeto que se liga sem a preposição. Beleza? Então, não pode ser a letra C, nem a letra D. A letra E, desculpa, só pode ser a letra E. Mas aí vamos adiante para a gente reforçar o exercício. Então, nesse caso aqui, ele é transitivo direto. O primeiro, no caso, telefonou. O segundo, comunicando, é transitivo e indireto. Quem estudava? Estudava algo. Quem estuda, estuda alguma coisa. Verbo transitivo direto, né? Eu acho que ele não está falando desse verbo, né? Porque esse verbo aqui, ele não tem como ser... Porque quem estuda, estuda algo aqui. Eu estudava o modernismo. Deixa eu só achar o segundo verbo aqui, que agora até eu me confundi. Para que o professor lhe sugerira... Sugerira... Será que ele está marcando? Eu tenho que ver quais são os verbos que ele está marcando, né? Aí o pior é que aqui a gente não vai seguir a regra. Deixa eu ver aqui. Telefonou. Comunicando. Estudava. A não ser que ele esteja falando do estudava, né? E o comunicando, ele esteja usando como verbo transitivo direto e indireto. Falo já, viu? Me cedite. Eu vou colocar no exemplo aí, eu vou falar, mas eu vou colocar o exemplo no chat. Só deixa eu concluir aqui esse raciocínio. Eu acredito que ele está falando, então, do verbo estudar, né? Ele não está usando o verbo comunicando aqui. Para seguir a sequência, no caso, né? Ele não está falando do comunicando porque está na forma nominal. Então, ainda assim, né? Mas o comunicando, a explicação está certa, tá? Ele realmente é um verbo transitivo direto. O que pode ser transitivo direto e indireto. Mas, nesse caso, ele estaria funcionando como verbo transitivo direto. Mas, pela lógica aqui do item, ele necessariamente teria que estar falando de estudava. Porque ele estudava o quê? O modernismo. E aí, dentro do modernismo, sua obra. Para que o professor, aqui, lhe sugerir a contato pessoal. Aí, aqui, a mesma situação. Ele está falando, necessariamente, aqui, nosso segundo verbo, nesse caso aqui, ele está falando desse verbo, beleza? Porque é um verbo flexionado. Vamos partir desse princípio. Ele está falando do verbo flexionado, que é você ter um objeto. Esse verbo aqui está na forma nominal, que está no gerúndio. Mas, ainda assim, vou dizer de novo, comunicar é também um verbo. E, consequentemente, ele também tem transitividade, beleza? Então, voltando aqui. Então, verbo telefonar, verbo estudar e aqui o verbo sugerir. Olha aqui o verbo sugerir, porque ele é daqueles verbos que, se você não prestar atenção, você acaba errando. Sugeriu algo a alguém. Sugeriu a quem? A ele. Sugeriu o quê? Contato pessoal. Certo? Então, quem sugere, sugere alguma coisa. Sugeriu o quê? Contato pessoal. Então, o verbo é transitivo, direto. Até aqui está de boa. E sugeriu a quem? Sugeriu a ele. Aí, aqui, a mesma situação que eu expliquei aqui do caso do verbo telefonar. Você não pode dizer que sugeriu a ele, porque você estaria usando o pronome pessoal reto. E o pronome pessoal reto não pode funcionar como objeto de verbo. Ele só pode funcionar como sujeito. Mas, Rodolfo, se eu dissesse assim, e sugeriu a Ricardo o contato pessoal. Aí, beleza. Ricardo é um substantivo que pode funcionar como objeto. Só que aqui ele está usando um pronome. Então, nesse caso, lhe é o objeto indireto do verbo. E contato pessoal, o objeto direto. Então, nesse caso, o nosso verbo é transitivo direto e indireto. E aí, para finalizar, tem um verbo de ligação. Ficou assanhadíssimo e paternal por um tempo. Ficar aqui. Ficar aqui está no sentido de estar. Não está representando uma ação. Está representando uma situação, um estado no qual o sujeito se encontra. Então, é o verbo de ligação. Então, nesse caso, letra D. Transitivo indireto, direto. Direto e indireto. De ligação. Fofinhos, antes de eu responder a Mercedes aí. Todo mundo ok? Tranquilo e de boa? Quem casa... Casar indireto e indireto? Quem casa, casa com alguém, né? Jonas casou com sua namorada. Qual a transitividade indireta dele? Que eu não consigo perceber. Casou triste. Ah, tá. Entendi. Entendi. Quando você muda a significação do verbo, não é assim? Entendi. É, mas você pode dizer que ele casou triste, né? Com certeza ele casou triste. Casando é muito legal, não. Mas, enfim. Voltando aqui. Mercedes. Sim. Eu pedi um exemplo de um verbo transitivo direto ou indireto, né? O verbo transitivo direto ou indireto é aquele verbo que tem dois objetos obrigatoriamente. E, cuidado, quando eu digo dois objetos, não é você dizer assim, não. Ó, Rodolfo comprou uma casa e um carro. Rodolfo comprou uma casa e comprou um carro. Beleza. Só que cada objeto desse, casa e carro, nesse caso, corresponde a um verbo diferente. É o que eu expliquei na aula passada. Na resolução dos exercícios da aula passada. Você usa o verbo como se ele tivesse dois objetos, mas, na verdade, são dois verbos que aparecem na frase. E, por uma questão de coesão textual, por uma questão de construção textual, de estilística até, você evita a repetição do segundo verbo para evitar a repetição desnecessária. De certa forma, eu não vou dizer pleonástica, mas é uma repetição desnecessária dentro do contexto. Você colocar o mesmo verbo duas vezes e você está se referindo a uma mesma ideia. Então, você pode, por exemplo, Rodolfo comprou uma casa e um carro, evitar a repetição do segundo verbo, do verbo comprar. Isso não é um verbo bitransitivo. O verbo bitransitivo é o verbo que tem um objeto direto e um objeto indireto. Então, eu vou colocar no chat aí para vocês verem, mas eu vou falar aqui qual é o exemplo. Ronaldo entregou as cartas ao diretor da escola. Certo? Eu coloquei no chat para vocês verem aí. Então, olha, Ronaldo entregou as cartas ao diretor da escola. Ronaldo entregou o quê? As cartas. Por que que é um objeto? Porque completa o sentido de entregar. Por que que entrega? Entrega algo. Nesse caso, entregar algo, esse algo, liga-se ao verbo sem a necessidade de preposição. Por isso que ele é um verbo transitivo direto, ok? E entregou alguém. Entregou a quem? Ao diretor da escola. Quem entrega? Entrega algo, objeto indireto. E entrega alguém, objeto indireto. Beleza? Então, esse objeto indireto faz parte também da complementação do verbo. Os dois objetos que eu citei, o objeto direto e o objeto indireto, completam o verbo entregar. E se você tirar qualquer um deles, dependendo do contexto, você elimina a possibilidade de compreensão da frase. E, portanto, você cria um problema de comunicação. Então, o verbo entregar é um dos vários exemplos que a gente tem de verbos bitransitivos. Fofuras, chovo até aí. Tranquilo, favorável. Casou a raiva do momento ao rancor que já tinha. Tranquilo. Exatamente. É nesse sentido mesmo, não é? Sim. Eu entendi que ela casou com raiva do momento. Vamos lá. Esse piadinho de tio. Vamos lá. É a letra... A letra. No caso, a letra é B, né? Em princípio, a segunda volta do texto... Cadê? Carrocinhas de paradeiro derrapavam nos paralelepípedos. Passavam seixas para o largo do arroche. Garoava de madrugada roxa. Os verbos são respectivamente. Então, vamos lá. Derrapavam, passavam e garoava. São só três verbos, é isso mesmo? Não, só três. Não, principiou, derrapavam, passavam e garoava. É isso mesmo? Pronto. Então, vamos lá. Primeira situação. Deixa eu segurar esse monitor aqui. Vamos lá. Principiou. O que é principiar? Principiar é dar início. Não é assim? Principiou a segunda volta do texto. Deu início a quê? Principiou o quê? Como é que fica essa flexão... A transitividade desse verbo? A ideia de principiar é de um verbo transitivo direto. Principiou algo, iniciou algo, ok? Então, se ele está como iniciar algo, iniciou o quê? Então, nesse caso aqui, principiar o quê? A segunda volta do texto. Esse a segunda volta do texto é o objeto do verbo. Agora, é um objeto que está se ligando ao verbo sem a necessidade de preposição. Então, se não tem a preposição, então significa dizer que esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, pode ser a letra A, a letra C e a letra D. Não é isso? Pronto. A letra A, a letra C e a letra D. É um verbo transitivo direto, ok? Carrocinhas de paradeiro derrapavam nos paralelepípedos. Gente, o que é derrapar? Escorregar, não é isso? Você precisa dizer onde você escorregou? Você precisa dizer como você escorregou? Com quem você escorregou? Não. A ideia de derrapar é uma ideia completa. Quando eu digo que fulano derrapou na pista, você sabe que ele virou, que ele perdeu o controle, que o carro saiu derrapando. Você não precisa explicar como, quando, com quem, onde, de que forma. Você não tem a necessidade de completar o verbo derrapar, certo? O verbo derrapar é um verbo de sentido completo, assim como o verbo morrer, assim como o verbo nascer. Então, nesse caso, o verbo derrapar é um verbo intransitivo. Então, nesse caso, a letra A a gente já descarta, né? A pergunta do primeiro ser direto, mas ela está dizendo aqui que o verbo é indireto e ele não é transitivo. Nem transitivo ele é, ele é intransitivo. A letra C dá certo, né? Porque é intransitivo. E a letra D também daria certo porque é intransitivo, ok? Nesse caso aqui, passavam cestas para o Largo do Aroche. Passavam. Passavam no sentido de transportar, certo? No sentido de passar por algum lugar. Nesse sentido de passar por algum lugar, aí ele pode funcionar como verbo intransitivo, tá bom? Mas nesse contexto aqui, não. Ele está dizendo assim, passavam cestas. Transportavam cestas para o Largo do Aroche. Quem transporta, quem passa nesse sentido, passa algo. Transporta algo. Transportavam o quê? Cestas. Então, eu sei que esse verbo é transitivo. Agora, entre esse verbo e esse objeto aqui, tem preposição? Não tem preposição. Não há necessidade de fazer uso de preposição. Então, significa dizer que o verbo é transitivo direto. Então, nesse caso, pode ser a letra C e a letra D. Não, a letra D já não dá, né? Porque ela está dizendo que é intransitivo. Então, necessariamente, a correta seria a letra C. Mas aí, vamos terminar a questão. Então, principiou o quê? Transitivo direto. Derrapavam. Verbo intransitivo. Eu não preciso de expor, né? Ou completar a ideia, porque ela é uma ideia completa. Passavam. É um verbo transitivo direto, que é no sentido de transportar. Passava o quê? E a última aqui, a gente já sabe que é intransitivo, mas vamos entender por quê, né? Garoavam na madrugada roxa. Está aqui, ó. Garoavam o verbo. Fofuras. Fenômeno natural. Certo? Todo fenômeno natural é um verbo intransitivo. A maioria deles, sim. Choveu em São Paulo. Amanheceu em Campinas. Choviscou em Fortaleza. Coisas desse tipo. Normalmente, os verbos que indicam fenômenos naturais são verbos que indicam ideias completas. E, consequentemente, você não precisa completar. Beleza? Então, nesse caso, ele também é um verbo intransitivo. Fofuras. Até aqui. Tranquilo. Tem uma galera aqui me pedindo. Não, né? Ó. Foi mal. É... Tranquilos até aí, né? Posso continuar? Então, vamos lá. A Unip... Próxima questão. Terceira? Terceira, né? Só lembrando que não está na ordem do que vocês resolveram, provavelmente, né? Então, vamos lá. Quando eu repeti isto pela terceira vez, pensei no seminário. Mas como se pensa em perigo que passou, um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Aí, em Machado de Assis. Na frase assim, os verbos destacados são. Então, vamos ver aqui quais são os verbos, né? Quando repeti... Pensei... Pensa... Passou... Disseram... É... Aqui fica complicado a gente saber quais são, né? Só um minuto aqui. Deixa eu ver se eu acho... Na minha... Deixa eu ver se eu acho aqui no meu... No meu arquivo aqui as questões, tá? Só um minuto. Eu acho que eu salvei isso aqui em algum lugar. Ah, tá. Vamos lá. É, porque realmente... E a lei não tinha como resolver sem saber quais eram os itens que estavam marcados, que estavam em destaque, né? Mas vamos lá. Olha só. No caso, seriam esses verbos aqui, tá? O primeiro deles seria repetir. Então, olha. Quando repetir isto... Preste atenção. É repetir mesmo? É. Pronto. Então, preste atenção aqui. Quem repete... Repete... Algo. É porque eu tava resolvendo outra coisa. Aí eu acabei não dando tempo de responder. Mas foi mal. Mas vamos lá. A gente vai discutir agora, então. De boas. Então, repetir. Quem repete, repete... Algo. Repetir o quê? Isto. Tá aqui o objeto dele. Entre o verbo repetir... E o objeto não tem preposição. Se não tem preposição, então necessariamente o verbo vai ser transitivo e direto. Então, pode ser a letra A. Pode ser a letra B. Não pode ser a letra C porque não tem preposição, né? E não pode ser a letra D nem é, porque o verbo tem a necessidade de complementação. Ele precisa ser complementado para que ele consiga fazer, transportar toda a ideia que ele deseja, tá bom? Então, nesse caso, ou a letra A ou a letra B. Agora vamos para o próximo. Deixa eu só ver aqui, porque eu estou com a polinha aqui do lado dos que estão em negrito, né? Ou dos que eram para estar em destaque, né? Ó, o próximo verbo é pensei. Cadê? Tá aqui. Pronto. Aqui é esse verbo. O verbo pensar. Quem pensa, pensa em algo. Quem pensa, pensa em algo. Pensei na minha nota do primeiro trimestre. Rodolfo, na é preposição? Não, na é contração prepositiva. Em mais a. Mas tem preposição, então você, para fins de transitividade verbal, pode considerar como ser uma preposição, beleza? Então, nesse caso, na é uma preposição em mais a. Pensei no também é uma preposição. Ou, melhor dizendo, é uma contração prepositiva e, consequentemente, você considera que tem uma preposição, beleza? Então, nesse caso aqui, olha, o verbo pensar, necessariamente, ele precisa de um objeto. Porque quem pensa, pensa em algo. E precisa da preposição para se ligar a esse objeto. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Assim, nesse caso aqui, letra A. A letra B diz que ele é direto. Se ele fosse direto, então aqui você não teria o em mais o, você não teria a preposição no, beleza? E só para a gente finalizar aqui o item, para ver qual desses verbos seriam transitivos. No caso, é passou, né? Aqui, seria esse verbo aqui. Rodolfo, passou, mas a gente não acabou de ver aqui em cima, aqui, o verbo passar, né? Está aqui em cima, acho que dá para vocês verem aí, né? A gente não acabou de ver passar aqui e classificou ele como verbo transitivo direto? É, realmente, mas enquanto eu estava resolvendo, eu falei, olha, dependendo do contexto, você pode ter a transitividade do verbo alterada. Nesse caso aqui, o verbo passar está no sentido de transportar, aí ele está funcionando como verbo transitivo direto. No sentido de transportar alguma coisa, de passar alguma coisa, de mover alguma coisa. Aqui embaixo, não. Aqui ele está dizendo assim, ó, o perigo que passou. Passou no sentido de não mais existir, de deixar de existir. E esse caso não precisa de complementação verbal, tá bom? O caso do verbo passar aqui nessa situação, ele está como verbo intransitivo. É passar no sentido de deixar de existir e, consequentemente, não precisa de complementação. Tá ok? Fofos, até aí. Tranquilo? Favorável? Joia? Show? Está dando para ver tudo direitinho? Imagem? Meu áudio está bom? Os slides? O questionário? Beleza. Eu vou ficar sempre fazendo esses testes, tá? Até eu me sentir seguro para realmente dar uma aula sem ficar perguntando, até ver que a plataforma realmente não vai deixar a gente na mão. E aí, qualquer coisa, se em algum momento eu fizer isso, vocês gritam na hora que não der para ver nada, que eu estou sempre acompanhando o chat aqui. Mas vamos lá. Esqueci minha áudio. Vamos lá. Quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional do álcool, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado na frase, assim está. Então, quem acompanhou, só pode ser esse aqui, assim. Então, vamos lá. Quem acompanha, acompanha algo, não é isso? Me deixa dar algo. Quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional, acompanhar, né? Essa é a transitividade do verbo. Então, vamos lá. Acompanhar é um verbo transitivo direto. Quem acompanha, acompanha algo. Então, quando você olhar para os verbos aqui embaixo, você tem que procurar um verbo que seja transitivo direto, assim? Então, vamos lá. Ninguém apostava no seu êxito. Nesse caso aqui, eu tenho o verbo apostar, ok? Quem aposta, aposta em, ao. Está aqui a preposição em. Não, não. Está escrito no. Não. Está escrito em, mas de uma forma contraída com o artigo. Em mais o. No. Beleza? Não. Está escrito no, né, gente? É porque é a contração. Mas, Ramon, para quem leu 1984 aí, né? 2 mais 2 igual a 5. É a realidade que a gente viu. Mas, vamos lá. Letra B. Então, no caso, não poderia ser a letra A, porque o verbo aqui é transitivo indireto. E a gente quer um verbo que tenha a mesma transitividade de acompanhar, que é o verbo transitivo direto. Beleza? Então, nesse caso, não roda. Triste diferença. Então, olha só. Letra B. Com que ele não contava em experiências anteriores do álcool. Contava. Espera aí. Com que ele não contava, esse verbo aqui, em experiências anteriores do uso do álcool. Nesse caso aqui, preste atenção. Deixa eu entender aqui esse verbo, porque até eu fiquei em dúvida agora. Ah, tá. É porque aqui o problema é só uma questão de ordem, né? Quem conta, conta com alguma coisa. Tá certo? Cuidado, que você pode contar no sentido de enumerar. Então, por exemplo, um, dois, três, quatro. Aí você está contando no sentido de enumerar. Ou você pode contar no sentido de esperar, de desejar. Seriam nesses sentidos, tá? Então, eu contava com o décimo terceiro salário. Esperava pelo décimo terceiro salário. Esperava pelo ou por. E aí, nesse caso, ele está funcionando como verbo transitivo indireto. Então, o verbo contar aqui, ele está como verbo transitivo indireto também. Ele não contava com isso aqui. Agora, com o que ele não contava, eu não sei exatamente o que é. Mas era o com o que ele não contava. Isso aqui está só, em relação à questão da ordem, invertido em relação ao verbo. Beleza? É uma questão de mudança de ordem, tá? Mas que não altera a transitividade do verbo, não altera a sintaxe da frase. Uma coisa que alguns de vocês já perguntaram algumas vezes, e eu sempre bato nessa tecla da importância de entender a sintaxe, né? Não é só para responder a minha prova. Porque, às vezes, vai surgir essa dúvida de como é que funciona... Como é que funciona uma determinada construção, como essa daqui, por exemplo, que você inverte a ordem dos elementos. E, necessariamente, inverter a ordem dos elementos não significa dizer inverter a ordem de função. Existe, sim, a inversão de ordem, que era o que eu estava trabalhando com... A inversão de função, que era o que eu estava trabalhando com o segundo ano, agora há pouco, quando a gente falava de vozes verbais. Que é quando você sai, por exemplo, da voz ativa para a voz passiva. Aí, o que era sujeito passou a ser agente da passiva. O verbo, só com uma pequena alteração. O que era o objeto do verbo, passa a ser sujeito. Aí, você tem troca de função sintática, né? Mas, em algumas construções, você só muda a ordem. Aqui, é só uma questão de ordem, tá? Contava com o quê? Quem conta, conta com algo. Então, nesse caso aqui, é um verbo transitivo indireto. Não bate com o verbo acompanhar que a gente tem aqui, beleza? Sabe de seus altos e baixos. Quem sabe, sabe de algo. A gente já mata aqui, porque você já tem a preposição, tá? Verbo transitivo indireto. Então, a gente nem segue, nem continua na análise, ok? E o último aqui, olha. O último não, a letra D. Provocaram a queda das vendas desses veículos. Vamos lá. Provocaram. Tá aqui o verbo. Quem provoca, provoca algo. Mas, Rodolfo, eu não posso dizer que provoca a alguém? Provoquei a meu primo até que ele saísse de casa. Até pode. Mas, é como eu disse, depende sempre do contexto. Se você observar o contexto aqui, ele está dizendo assim. Provocaram. Provocaram o quê? A queda das vendas desses veículos. Então, aqui ele está usando a transitividade do verbo como sendo direto. Ou seja, como sendo algo que completa o verbo sem a necessidade de preposição. Tá bom? Então, o verbo provocar está funcionando como verbo transitivo direto. Rodolfo, eu sei se a queda aqui não é uma preposição, não. Bom, se fosse uma preposição, você teria que fazer uso de crase aqui, né? Porque queda é substantivo e substantivo feminino que permite o uso de artigo. Então, ficaria. Provocaram a aque. Entendeu? Então, você teria dois artigos que você teria que fundi-los numa única forma, numa única construção, que a gente chama de crase. Pelo amor de Deus, não é acraseado, tá bom? É uma crase. Então, você teria que fazer uso de crase aqui. Vocês estão vendo que na frase não tem, porque não tem preposição. Não houve fusão de preposição com artigo. E aí é aquela coisinha, né? Às vezes dá para você trocar pelo para também, se você tiver na dúvida, né? Provocaram para a queda das vendas desses veículos. Não faz sentido você construir dessa forma. Então, nesse caso, a letra D está correta. Como é um item só correto, a gente já sabe que é ela. Mas vamos ver o da letra E, né? Que se tornaram residuais. Preste atenção. Tornaram-se o quê? Tornaram-se residuais. Só que preste atenção que alguém se tornou. Então, ficaria no sentido assim. Esse se, pronome oblíquo, que funcionaria como objeto do verbo. O se, nesse caso, está funcionando como objeto indireto. Eles se tornaram. Tornaram-se a si mesmos. Certo? Então, você tem um objeto indireto. E tornaram-se a si mesmos o quê? Residuais. Objeto direto. Então, o verbo tornar também é um verbo transitivo direto. Está aqui o seu objeto indireto. E está aqui o seu objeto direto. Rodolfo, ele tem dois objetos aí. Nesse caso aqui, ele é bitransitivo. Para a Mercedes, que tinha perguntado antes. Está aqui um outro exemplo, né? Quem torna-se. Tá bom? Ah, deixa eu reconstruir aqui. Tornar aqui, na verdade, está no sentido de se transformar. Está como o verbo de ligação. Tá? Ele tem, sim, essa transitividade. Mas aqui, nesse contexto aqui, agora que eu observei direito, ele está como o verbo de ligação. Tornar-se de residuais. São residuais. Então, ele está como o verbo de ligação. Inclusive, quando eu passo aquela lixinha de verbos de ligação, é um dos exemplos que eu dou, né? Transformar, tornar-se. Transformar-se, tornar-se. Ser, estar, parecer, continuar. Esse aqui é um dos verbos que eu uso como exemplo lá dos verbos de ligação. Ele é verbo de ligação, tá? Deixa eu fazer essa correção aí para não passar errado. Fofuras! Até aí de boa. Até aqui ok. Até aqui alguma vontade louca de voltar para a escola e sentar naquela cadeirinha embaixo daquele ar-condicionado frio e ouvir as minhas piadas em loco. Porque assim, eu estou ficando gordo, né? Na imagem, lógico, né? Mas enfim. Tirando os meus erros, aula incrível. Show, mano. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado. Eu vou lembrar disso quando a gente voltar em sala de aula. Mais gordo. Muito bem. Cara, eu sou orgulhoso da minha gordura, cara. Deu trabalho para eu chegar aqui nesse nível. Mas vamos lá. A última questão. Está adaptada, né? Que consomem... Tem não, cara. Como eu apagasse a missão, eu já dei print. E já está salvo aqui na lixinha negra. Vamos lá. Que consomem 46% de toda a gasolina do planeta. O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado acima está na frase. Cara, eu já consegui comer dormindo. Não que eu lembre. Mas desafio aceito. Vamos lá. Então, olha só. Consomem. Quem consome? Consome. Ao. Não é assim? Então, o que ele está pedindo aqui? É que você coloque um verbo que exige o mesmo tipo de complemento do verbo aqui. Qual é o tipo de complemento que ele pede? Um verbo... Um objeto indireto, né? Consumiu o quê? Eu consumi 300 gramas de mussarela no café da manhã. Por isso que eu estou gordo. Então, quem consome, consome algo. É um verbo transitivo direto. Consequentemente, ele vai ter um uso... Vai fazer o uso de um objeto direto. Tá? Rodolfo, mas e esse de aqui? Esse de é uma expressão que aí a gente vai chamar de predicativo, mas eu não vou falar disso agora. Mas é uma expressão que está ligada ao objeto 46%, que representa a totalidade de alguma coisa. Isso aqui complementa a ideia disso aqui. Que a gente vai ver depois lá no... Depois que a gente terminar a transitividade verbal, que a gente começar a estudar os complementos nominais. Desculpa, complemento nominal não. Os determinantes do substantivo. E a gente começar a ver os termos ligados aos substantivos. Adjunto-se adinominais, predicativos, complementos nominais, apostos. Então, quando a gente começar a ver tudo isso, aí a gente vai falar dessa situação. Mas é que quem consome, consome algo. É um verbo transitivo direto. Então, ele quer um verbo. Ele quer uma das frases aqui que me dê um verbo que tenha a mesma transitividade. Beleza? Então, vamos lá. O mundo sofre com a falta de capacidade de refino moderno. Sofre. Sofrer aqui. Quem sofre, sofre com algo. Ou você coloca essa preposição, ou você tem um problema de construção de sintaxe. Então, não seria a letra A. Os outros adjacentes, adjacentes, né? Por favor, de matemática aí. Lembre aí, pelo amor de Deus. Os outros adjacentes na Bacia de Santos vêm em ótima hora. Ah, Rodolfo, vem em verbo transitivo indireto porque tem aqui em ótima hora. Marca. Aqui. Porque tem essa preposição aqui, né? Ligando. Cuidado. Esse em ótima hora é adjunto adverbial. Não completa o verbo. Tá bom? Vir é sair de um lugar e chegar onde você está. Na pessoa que fala. É um verbo completo. Isso aqui nem verbo transitivo é. Isso aqui é um verbo intransitivo. Ele veio tarde. Ele veio. Chegou até onde eu estava tarde. Então, não preciso completar esse verbo. Isso aqui nem verbo transitivo é. Então, não marcaria a letra B. A letra C. Outra oportunidade reside em investimentos maciços de capacidade de refino. Residir. Residir é no sentido de estar, né? Só que cuidado. Esse aqui não é um verbo de ligação, não. Esse aqui é um verbo nocional. Ele é um verbo transitivo. Reside em quê? Porque você pode residir em um determinado lugar. Então, nesse caso. Em investimentos maciços. Você tem a preposição. Consequentemente, o verbo é transitivo indireto. Beleza? A letra D. Mas esta é... Se ele estiver falando desse verbo aqui, é um verbo de ligação. Já não pode ser. Mas vamos adiante. É uma tendência que se vem espalhando como fogo em palha. Cuidado. Que aí, nesse caso aqui, ele está usando o verbo vir como um verbo intransitivo, né? Vem a si mesmo, né? Se vem espalhando como fogo em palha. Ela mesmo vem se impulsionando. Mesmo assim, você teria um objeto indireto aqui. E no máximo aqui, vem espalhando, né? Só que aqui a ideia estaria em uma locução verbal. Vem espalhando. E o verbo principal seria espalhar. Não seria o verbo vir. Tá bom? Então, nesse caso, também não seria a letra D. Só sobra a letra E. Vamos ver aqui, né? Para gerar produtos de alto valor ambiental. Gerar algo. Criar. Criar o quê? Gerar o quê? Gerar o quê? Produtos de alto valor ambiental. Então, o verbo transitivo, assim como o verbo consumir aqui, é o verbo gerar da letra E. Beleza? Fofuras, até aí de boa, tranquilo, favorável. Então, ok. Como é que está aí as coisas? Joia. Meu cabelo muito mal cortado. Não fui eu que cortei. Até pior ainda. Sinal dos meus tempos, dos seus tempos. Vamos lá. E aí, fofuras? Tudo bem? Tudo ok? Me dê uma devolutiva aí se eu posso encerrar já a nossa aula, nosso encontro. As 15 pessoas aí que estão dormindo. Vou devem entrar no privado, fazendo a figurinha minha. Tudo ok? Respondam. Eu vou poder encerrar. Tá? Ah, tá. É porque eu estava lá no começo do chat. Aí eu não ia ter como ver nada aqui, né? Falou o gameplay de quê, cara? Beleza, então. Fofinhos? Fazendo figurinha nunca. Sim, outros. Eu estou ligado. Pois, ó. Essa semana a gente está organizando com os outros professores aí. Para eles também fazerem, para eles fazerem atividades como essas aqui, tá? Fazendo uso do Google Formulários. Oterrel. Para fazerem uso aí dos formulários. E a gente vê a visibilidade de poder realizar as avaliações por meio do Google Sala de Aula. Lívia, a redação, eu acredito que essa semana saia o laboratório, tá? Eu não criei turmas lá. Não sei se vocês viram nas turmas. Na turma de vocês, eu acho que não tem o tópico redação, certo? Porque a gente não criou. Porque a gente, talvez, vai criar uma sala separada para também organizar melhor, né? A gente consegue organizar melhor, assim, como somos só eu, Kylvia e Antônia. E aí também tem essa questão de vocês mandarem as redações, que eu tenho que ensinar para vocês como é que manda sem o pessoal ver, tá? Com produções e correções, sim, sim. Então, vocês vão mandar a foto, né, do texto de vocês. A gente vai dar as orientações de que tipo de folha vocês podem usar, né? O ideal seria se vocês tivessem as cópias, né? A gente sabe que nem todo mundo tem. Mas aí é muito fácil de resolver por aqui. A gente passa o tema, passa os textos, faz as discussões ao longo da semana. E vocês mandam, né? A gente manda a proposta, vocês fazem a produção, mandam a foto, a gente corrige, faz as correções individuais. Eu só preciso ajudar vocês a mandar essas produções sem que ninguém veja. Porque eu não sei se vocês já perceberam, eu dei uma olhada rápida, eu confesso que eu estou falando assim, eu não sei nem exatamente que turma foi que eu vi. Mas tem turma em que os meninos estão mandando as atividades, as fotografias, né? Tira foto da pochila e fica visível para todo mundo. Eu não sei também se é porque eu sou professor e aí eu tenho visibilidade a tudo que é postado, né? Eu vou até olhar no meu fake que eu criei para participar das turmas. Pode ser que os demais não vejam, né? Mas mesmo assim, eu vou mostrar um jeito de vocês mandarem sem ninguém ver, né? E aí vocês mandam no privado, só os professores vão receber, a gente troca entre a gente, faz as correções, faz os comentários depois. Óbvio que a gente não vai ter como fazer a marcação em cima do texto, mas aí o pessoal que eu tenho corrigido, algumas pessoas que eu corrigi aí, eu estava comentando via áudio, parágrafo a parágrafo, falava dos parágrafos e depois dava nota. Funcionou, né? Com quem eu tive a oportunidade de fazer isso, funcionou. Então é só questão de a gente se organizar, beleza? Então, ó, beijo no coração que eu estou morrendo de saudade. É porque a gente tem que dizer isso, né? Que a gente está recebendo. Então, estamos morrendo de saudade de vocês. Acredito quem dizer. E aí quando for na próxima semana, até o final dessa semana a gente resolve isso do laboratório, viu? Promessa é dívida. Fofuras, beijinho no ombro. Beijo para minha mãe e para meu pai e para a Xuxa. E para a Sacha, vocês não vão pegar essas referências porque vocês não têm a minha idade. E até mais. Goodbye.